Música Amado e amada de Deus, hoje dia 14 de janeiro, hoje é sábado. Seja bem-vindo no nosso programa, é uma alegria poder estar junto com você, poder meditar a palavra de Deus, hoje eu já mudei até as imagenzinhas aqui do cenário, né? Essa nossa senhorinha que eu ganhei com muito carinho, olha aqui tem até de quem veio, né? Lá do Santuário de Ocesano, da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, né? Foi ganhado com muito carinho, né? E aqui também uma outra imagem, né? Essa imagem da Nossa Senhora do Silêncio, ela é patrona dos nossos irmãos que têm deficiência auditiva, né? Então, ganhei do pessoal das equipes de Libras e ela também é patrona da minha equipe de Nossa Senhora. E vamos ver o que Deus hoje tem para falar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam, os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas vim para, mas sim, pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus já nos ensina. Ele nos ensina. Hoje, uma mensagem... Hoje, ele nos traz um ensinamento muito importante. Primeiro, ele está nessa continuidade. Ele está andando. E eu acho muito bonito, porque a palavra mostra esse Jesus sempre em movimento. Esse movimento, e eu preciso entender que ele está sempre nesse movimento de vir até mim, de me chamar, de derramar bênçãos na minha vida, de me proteger. Ele está sempre nesse movimento, e é no movimento da vida que Jesus aparece. Você precisa entender isso. Vai ter momentos que vão acontecer algumas coisas, e você vai precisar entender. Nossa, mas será que isso não é um sinal de Deus? Eu não sei que situação que a pessoa falou que alguém pegou e... Três, três situações ali que remetiam a coisa de Deus. E ela falou assim, nossa, padre, eu entendi que eu estava em falta com Deus na missa, e eu percebi que Deus estava me mostrando isso. Louvado seja! Já conseguiu enxergar na história da vida de Deus ali, chamando. E aqui então Jesus saiu de novo para a beira do mar, enquanto passava, viu Levi. Jesus vê, Jesus nos enxerga, e por isso ele nos chama, né, segue-me. E aqui ele está fazendo uma convocação, um convite. E por isso que é importante a gente poder dizer sim para as coisas de Deus. Ele era um pecador. Ele estava sentado na coletoria de impostos, e quem era cobrador de impostos era um pecador público. Pecador público. Pecador público. Então todo mundo sabia que ele era pecador. Além de ser pecador, ele era odiado. Entende? Ele era odiado. De certo modo a gente pode até entender que ele também era marginalizado. Ele era marginalizado por quê? Porque ninguém queria estar próximo. E aí a gente pode pensar, através dessa palavra, em todas as pessoas que são pecadoras públicas, ou que estão num caminho errado, e a gente ali quer se distanciar. Ai, não, não quero ficar perto daquela pessoa, aquela pessoa, né? Ai, não, tem um ditado. Diga-me com quem andas, que direis quem és. E eu falo, meu Deus, então se for assim, Jesus, coitado. Porque Jesus, ele andou com a casta, com o povo mais, 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 mais ali, perdido. E vou dizer para você, não andou. Ele ainda anda. Porque nós que vamos à igreja, nós não podemos nos enxergar, né? Como os puros e santos. Não. Na verdade, a palavra diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a gente precisava ser muito melhor do que a gente é. Eu preciso ser muito melhor do que eu sou. Tenho muito chão ainda, ó, para melhorar. Ele ainda continua ali, chamando aqueles que têm limites, né? E é muito complicado, porque as pessoas querem olhar para todos os... E agora faço um parêntese para falar sobre padres, religiosos, religiosas, bispos. Eles têm um olhar muito idealizado, né? É como se o padre não errasse, não pecasse, não fosse o nem humano, né? Tem gente que é como se olhasse para o padre e não enxergasse a humanidade. Nós somos humanos, nós erramos. E quem convive comigo acaba presenciando ainda mais os meus erros, as minhas falhas. Mas, ó, só Deus sabe o que eu luto para poder ser melhor, para poder evoluir, para poder crescer. E é uma luta diária. E também é um querer diário, sabe? Assim, o que me alegra é isso, de ter isso sempre como o meu ideal. Como o meu ideal. Só que, do jeito que eu sou, e quando Deus me chamou, eu era pior. Muito pior. E talvez você está pensando a mesma coisa de você, mas mesmo assim, Ele nos amava, Ele nos escolheu mesmo com todos os nossos limites, com os nossos pecados, com as nossas incapacidades. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A palavra de hoje é isso. Então, Jesus, Ele vai lá e chama esse Levi, que é coletor de impostos, e aí Ele vai na casa dEle, e aí então eles chegam os outros cobradores de impostos, e a sociedade começa a falar, nossa, mas o seu mestre come com os pecadores? Deus come, come. E por isso que a Santa Missa é a partilha com todos os pecadores. Come sim. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, são as doentes. São as pessoas que estão doentes. Jesus, Ele veio para os pecadores. Se for para já ficar somente com os que já encontraram a Deus, então não precisava. Mas Ele vem para poder salvar cada um, porque Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Então, que a gente possa perder, tirar de dentro do nosso coração esse preconceito bobo. Falou, a igreja me... E digo sempre, eu quero olhar ali no povo que está na minha igreja e enxergar sempre pessoas que estavam no pecado, mas que ali encontraram a Deus e querem mudar de vida. Querem ser melhores. Pessoas que foram até envergonhadas pelo pecado, mas querem ser melhores. E eu digo para você, Deus apaga toda a sua culpa. Ele não olha para o teu passado, para tudo que você fez de errado no passado. Mas Ele olha para aquilo que você pode fazer a partir do momento que você tem esse encontro com Ele. E Ele acredita que você pode fazer coisas maravilhosas. Então, por isso vamos rezar. Senhor nosso Deus, através dessa tua palavra, que não escolhe os puros, os santos, para segui-lo, mas que vem a cada uma dessas pessoas que estão enfermas, na enfermidade do pecado, mas vem para curá-los, para restabelecer a sua saúde espiritual. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a nos livrar sempre do preconceito e enxergar que a igreja, ela na verdade não é só uma casa de oração, mas é um hospital onde ali Deus está curando muitas almas feridas. Deus está transformando muitas vidas. E que o Senhor possa fazer isso na minha vida e na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco neste programa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.